oi e agora em claudeiro que é que você quer mostrar para nós dessa vez aí duas bombas uma diferente da outra mostra isso aí para nós nós queremos saber também vamos lá galera ao vídeo de hoje vou mostrar para vocês a qualidade dessa bomba aqui vamos lá este é show se inscreva no canal deixe o sininho ativado na função todas para receber novidades como essa daqui que eu vou mostrar para vocês hoje feche é show valeu olá meus amigos do meu canal tudo bom com vocês galera vocês lembram que eu falei no vídeo anterior sobre os reparos da bomba lítio então esse aqui estava aqui galera o que sempre estraga é esse detalhe aqui ó como trocar como substituir tem peças vou mostrar para vocês no vídeo de hoje se você está vendo esse vídeo pela primeira vez seja bem vindo ao canal peixe é show se inscreve no canal e deixe o sininho ativado na função todas para sempre estar recebendo novidades galera um detalhe importante essa bomba aqui ó ela é muito boa lítio e não faço propaganda material ruim né e lógico que também não tô ganhando nada com isso eu só falo realmente a bomba é boa quando ela é boa se for ruim eu vou falar que é ruim também você sabe muito bem disse conhece a minha índole aí no meu canal esse império aqui ainda tá bom já tá gasto um pouquinho aqui ó mas ainda ele tá bom o que estraga muito é isso aqui pessoal que eu sempre gostei para vocês essa peça estraga muito então eu sempre fazia isso ou com durapox ou com uma borrachinha de chinelo tal funcionava em um mês dois meses sempre dava problema não só que eu descobri que ali também tem essas pecinhas aqui ó aqui que eu vou fazer vou substituir elas então é baratinho né só pegar uma pecinha e substituir isso aqui ela tem também viu pessoal essa pecinha que ela tem também ó a substituição essa daqui é uma parte que vai do rotor que encaixa aqui dentro nessa que é o rotor e essa que é um ferro do rotor que vai aí dentro isso aqui se chama eixo tá pessoal você quer o eixo aqui é o rotor então como é fácil coloca a coisa a ela aqui dentro e coloca outra borrachinha é bem simples mesmo e aí pessoal já fiz a troca também tá novinho só colocar lá pode eu preciso trocar as duas não galera você só troca que tá ruim essa aqui ainda tá boa da pausa um bom tempo ainda tá vendo quando estragar se substitui vamos colocar ela montar e vamos ligar para ver se ela vai funcionar legalzinho e aí tá pessoal peguei essa aqui lembra 1500 litros hora passei o fio isolante aqui né e agora encaixei ela aqui não vai ter pressão é o mesmo teste que eu fiz aquela outra lá de 2200 litros hora essa é de 1200 a 1500 litros hora vamos ao teste olha aí galera liguei a sua junta para vocês verem essa de 2200 litros e essa de 1500 litros hora olha aí galera ó ó ó a gente já joga muita água é muita água na lá embaixo que troxei o rotor e com certeza jogando muita água mesmo tá vendo aí e essa de 2200 óleo que eu mostrei essa semana que passou para vocês valei as duas funcionando bem legalzinho de cima aqui dá para vocês verem a diferença que a quantidade de água né 1500 litros 2.200 litros horas realmente são duas bombas muito boas e eu recomendo aí para vocês também essa daqui agora ficou legal viu galera com essas peças aí e mais que a frente eu vou falando mais novidades para vocês que vão surgindo aí no canal Peixe Fechou Beleza muito obrigado a todos vocês sejam bem-vindos ao canal Peixe Fechou E aí